Sou antigo e quando digo, não me refiro como indivíduo Não me engano nem equivoco, não sou um número, não sou um tipo Vim de outro ciclo, vim de outro tempo, vim de outro plano, sou de outro signo Compo o designio neste planeta porque me foi atribuído Não sou desta realidade, não sou desta insanidade Sou estrangeiro na aldeia, porasteiro na cidade Há veracidade na frase, eu não sinto saudades Mas há imagens do passado que me alteram as verdades Aqui do lado tenho estado, o meu fado é do mundo complicado Enrolo por todo lado, todo lado Ensombrado pelos demónios, do desejo e outros tantos Que nos têm acorrentados de físico e espírito sopados Reparo que o estado de tudo aqui é um pouco meu Mas comparo o ar do meu estúdio com aquele que é o teu Mesmo assim és um sultudo por não deste ser eu É pesado de estar aqui fechado em de ser vizinho de Deus Não acredito que gastem créditos no prego, no credo, no tédio Como cegos, surdos e nudos, passam os vós dias A vida que desperdiçam e atiram no lixo Reciclam para voltar ao mesmo ciclo de vazio E não aspiram a voar Por isso rastejam na lama Não saem da cama da designação Dão graças pela vergonha Essa vida é uma bênção, milagre, ato criativo Mais puro e profundo, inspirado perto do divino Noutro sim Noutro tempo Noutro sim Noutro tempo E o outro lado é só o outro símbolo Agradeçam o ADN que vos livre todas gotas Para construírem templos em zonas de radiações telúricas Enormes são, fortes foram, sordes vão Nortes foram, morderam a maçã Mas que uma vez e continuam Muito suam, muito sujam Muito lutam, muito perguntam E refutam tanto o óbvio quando o incognito buscam O insólito é o propósito porque no sentido alegórico Saíram da caverna mas enfiaram-se no buraco mais próximo Esperam que uma divindade vos salve Seja qual for o pseudónimo Como a mente tristece ver assim o nosso protótipo É lógico, o livre-arbítrio tem dois gumes essa espada Quem não sabe o que fazer não deve fazer o que quiser Era a melhor forma que havia De iluminar a vossa saga de serem baixos como em cima Não só o que Deus quiser Após tanta andança, tanta experiência, tanta vivência Continuo a sucumbir fatalmente à doença Continuo a apagar o fogo que vos mantém a chama acesa Já não arde fogueira, é pira fúnebre em brasa Porque são todos selvagens em pilhagens constantemente Em contagens decrescentes das viagens que ainda vos restam Foram projetos lindos de sonhos idílicos transformados Agora são só retos de homens infelizes reencarnados São só retos de homens infelizes reencarnados Não trocino, não trocino, não trocino 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 Decadiantou o Mu, Lemúria ou Atlântida, Buda, Mahomet, Jesus ou qualquer outro profeta Leonardo, São Tomás, Galileu ou Spinoza, Dante, Dali, Gaudi, Krishnamurti ou Bessoa Mozart, Beethoven, Einstein, Tesla, Molière, Fellini, Rachmaninov, Puccini e os Lumière Camões, Vinícius, Jung, Dalai Lama, os Aztecas, os Maias, os Incas, Egípcios, Gregos ou Celtas A astrologia, a filosofia, o teatro, a poesia, a música, a matemática, a metafísica, a geometria A mística, a espiritualidade, a tradição, a sabedoria, a hermética, a alquimia, tudo trocado pela heresia Porque a história que nos contam é mentira A história que nos contam é mentira A história que nos contam é mentira É mentira É mentira